Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, estou no lobby e hoje eu vou upar umas cartas no modo super soldado barra batalha também, né? Estou junto com o Felipe aqui, estou junto com o Anderson, duas bichas... Do palco e pai, esse aqui é lá, então sabeu... Salve aí! Duas bichas que queimam a rosca todos os dias, o Felipe nem tanto, né? Mas o Anderson... Felícia, o dia é gato. Ah, o Anderson é todo dia. Nem te conto. Bom, tem muita gente que não sabe upar carta no batalha no super soldado, é muito simples, você vem aqui em baú, itens, batalha, gerenciar cartas, aprimorar carta, você pega e arrasta a sua carta que você deseja estar upando, no caso eu quero upar esta aqui, bazuca ouro, e arrasta a carta que é repetida para o lado de cá. O item que você quer aprimorar fica na esquerda e o item que você vai usar como aprimoramento fica na esquerda? Não, aqui é direita, ali é esquerda. Cara, eu falei errado. Aí eu confundo direita com esquerda por causa da posição que eu estou invertido, né? Mas beleza. Então, se você tem o estabilizador, você não precisa estar utilizando o estabilizador até o level 5. Até mais 5 você não precisa estar utilizando o estabilizador. A partir de mais 5 você começa a utilizar o estabilizador. Já os outros dois aí, eu não sei como que está fazendo no mercado negro aí. Você está fazendo o que aí? Está queimando? Eu estou no lobby aqui. Aí viu, está queimando no lobby. Uh, mais um. Uh, 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 uh. Mais um, cara. Sai, cara, mas eu cheguei mais um. Vamos ver se chegar a mais dois. Vai, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais de falha. Uh, mais dois, cara. Nossa, que delícia. Não sei por que não está dando falha, velho. Eu estou para dar falha nessa porra aqui. Extremo, hein? Wow, mais três. Cara, até chegar no mais cinco, não dá falha nenhuma vez, né? Eu acho sensacional, muito bom. Ué, travou. Ih, travou. Ih, pra mim tem medo. Ih, o louco bicho, aprimorou. Travou e aprimorou, cara, sensacional, hein, esse crossfire. Tá, deu brincadeira, hein, mano. Puta que pariu. Até assustei aqui, falei, nossa. Olha, deu sucesso. Até mais seis dá pra dar um migué. Vamos ver se eu consigo chegar a mais seis, mais seis sem estabilizador. Falha. Nossa, cheguei a mais seis sem estabilizador, cara. Será que eu chego a mais sete sem estabilizador? Eu acho que não. Nossa, se eu chegar, eu não tenho estabilizador, então se eu chegar é muita cagada, véi. Depois de mais sete eu não tento mais. Falha. Ah lá, falha, voltou um level. Tá vendo, galera? Se você não usa estabilizador, volta um level a partir de mais cinco, daí começa a voltar o level, ó, viu? A falha, menos um. Ou seja, deixa mais seis, pegou mais seis, deixa mais seis ali e só usa estabilizador quando você puder usar estabilizador. Tá vendo? No caso aqui, deu sucesso aqui. Minha bazuca está mais seis. O que mais que eu tenho que upar? Tank, né? Agora eu tenho que estar upando o tank também. Vamos upar o tank aí, galera. Vamos upar o tank aqui, né? Espero que dê sucesso aqui na upação do tank. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falha. Como a carta é diferente, vai dar falhas. A maioria das vezes vai dar falha pelo fato da carta ser diferente, mas tipo a bazuca com bazuca, você viu que foi suave. Ela chegou ali, sustas, né? Foi de boa, tranquilas. Mas como é tank é diferente e a carta é diferente, dá falha, né? Eu não vou arriscar upar outra carta porque é complicado. Vamos lá. Tentar mais uma vez aqui no tank com bazuca. Aí, ó. Deu sucesso full. A segunda carta vai te dar sucesso full também. Fail. Ó. Deu manjo dos paranauê. E aqui vai dar um fail também. Uh! Sucesso full, mano. Tem que estar mais quatro. Então, é isso aí, ó, galera. Como que você faz para estar upando a carta no super soldado. Lembrando que passou de mais seis, mano. usa estabilizador. O estabilizador custa 350 zp. Você pode estar clicando aqui, ó. E aparece uma estabilidade, uma bagacinha de estabilizador para você estar comprando. E você pode comprar dez unidades por 3.100 zp. É isso aí. Agradeço a Felipa por não ter comentado que ele é bicha hoje, né? vai fazer aqui, né? Ela tá de boa. Vou falar, meu... Né? É, hoje você tá tranquila, né? Você tá tranquila. Muito bom. Então, velho. O Anderson... O Gadersson nem te conta, cara. Entrou no TS hoje por milagre, né? Mas beleza, cara. Não é isso aí, mano. Entrou só porque eu comentei no vídeo dele lá. Sua bicha. Não entra no TS. Você vai ver, cara. O bagulho é... Tipão cuibar e... comer... Não, eu vou entrar, careca. Eu jogo modo fantasma e eu não fico no TS quando eu jogo. É, ele joga muito modo fantasma. Eu não jogo fantasma e não quero jogar fantasma porque eu não jogo fantasma. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo de Classified aí que eu vou fazer uma passila agora jogando de bazuca pra ver como que é essa parada aí que eu nunca tinha jogado de bazuca na vida, né? Fazer o quê, né? É... Tainha, muito sexo, muito puipá. Isso aí, mano. Valeu aí, Anderson. Valeu aí, fega. É nóis. É nóis. Pode ser. Falou. Falou.